Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Assim devem aos maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverenciar o marido. Pai Celestial, temos lido, Senhor, a Tua palavra, e eu te peço que o Senhor nos ajude agora ao considerar essa palavra. Eu reconheço minha incapacidade para poder expressar isso que a palavra fala. Mas que o Teu Espírito possa me ajudar nesta manhã a poder falar que ajude essa igreja e dê o entendimento espiritual para que cada um compreenda, Pai, isso que significa essa palavra. Pois colocamos aqui para o Teu serviço, Pai, esperando a graça do Senhor. Igualmente, Senhor, abençoa, abençoa Teus filhos que estão acompanhando através da internet. Nós nos colocamos diante do Senhor, esperando a graça e a misericórdia de nosso Pai Celestial. É a minha oração, Pai, no nome santo, Senhor Jesus, e para a glória do Teu nome. É que oramos e entregamos-nos ao Teu serviço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Eu amo, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou, e comprou minha salvação no madeiro alvário. mais uma vez. Eu amo, eu amo, eu amo, porque ele primeiro me amou, porque ele primeiro me amou, comprou minha salvação no madeiro alvário. Podem assentar. Eu peço que vocês fiquem em atitude de oração, com toda atenção, a palavra, não se movam dos seus lugares, porque agora é a parte mais importante. até aqui, estávamos nos preparando, e agora nós queremos falar a palavra. Eu, como eu disse, começando lendo, lendo e meditando, e lendo essa escritura, especialmente essa escritura que nós acabamos de ler, eu me sinto incapaz, mas como temos uma mensagem profética, e sabemos o que o Irmão Brana nos falou quanto a isso, quanto a vida conjugal. Mas eu, eu tive um sonho essa semana, e eu não tinha entendido muito bem, e penso que, talvez agora eu estou entendendo. agora hoje, me veio um pensamento, mas aquele sonho tem a ver com isso que nós estamos falando. Eu falei domingo, aqui sobre a família, sobre o casal, sobre a vida conjugal, e depois eu tive um sonho. Eu fiquei, até falei para a minha esposa, eu sonhei que eu ia casar, ou melhor, que eu estava noivo, eu pedi a minha esposa em casamento. Imagina só, nós estávamos caminhando como se fossem namorados, e que eu disse para ela se ela casaria comigo, que ela sim, que aceitou casar comigo. E daí estávamos conversando e planejando, assim, pensando, e havia uma harmonia muito boa. nós sabemos que a esposa, a igreja, né? Eu tive um sonho, há alguns anos, eu não lembro agora, mas faz alguns anos já, eu tive um outro sonho, que eu estava noivo, só que eu não vi o rosto da noiva. Agora, dessa vez eu vi, né? Eu não vi o rosto, mas ela estava vestida muito decente, tinha uma veste, como é que eu vou dizer? Era um verde, um verde puxando para o amarelo, você sabe, um verde, não sei, e que nós não precisávamos conversar para se entender, a gente se entendia só em pensamento. mas o que mais me chamou a atenção foi a harmonia que havia, havia uma harmonia, assim, uma atmosfera tão boa, né? Naquele relacionamento ali, e agora sonhei que era minha esposa, só que nesse sonho, nesse sonho agora dessa semana, eu já era velho, assim como eu sou mesmo, eu não era um jovem, a minha esposa era jovem, mas eu não, eu não era jovem, e que eu pensei daí, bem, mas eu já estou muito velho para ter filhos agora, é um pensamento que veio depois, né? Eu penso que tem a ver com a igreja, né? Tem a ver com a igreja. Eu tenho, eu não sou dirigido por sonho, mas os sonhos, sempre me indicam algo na frente. Eu não, eu sei que às vezes sonhos podem ter influência do dia a dia que você vive, mas eu tenho sonhos, que não é, é sempre sonho, né? Mas eu não dou muita bola, eu esqueço daquele sonho, não tem nada a ver. Mas tem sonho que me chama a atenção. E eu às vezes fico pensando, talvez Deus até, não sei se Ele vai fazer, mas talvez, até vai me dar um sonho quando eu tiver para partir, ou o arrebatamento, vou encontrar com os irmãos que partiram, né? porque é tão, é tão, é algo que não falha, sempre que algo está acontecendo eu tenho algum sonho que indica aquilo. Também as coisas ruins, avisos, eu vejo, né? De alguma maneira eu enxergo aquilo no sonho de algo que vai acontecer, né? Mas eu quero então nós falar um pouquinho, continuar aqui, eu tenho aqui, sei que quatro, quatro folhas de anotações, né? É, claro que não vai dar para um culto, né? E nem sei se eu vou usar o que anotei aqui nas folhas, mas alguma coisa eu vou ler pelo menos, né? Escrituras. É, eu quero chamar a sua atenção para essa escritura aqui. Nessa escritura, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele está nos dizendo o que deve ser um casamento, uma vida conjugal. Nós cremos realmente nisso. Mas eu penso que todos nós estamos em falha quanto a isto. Este é o problema. A omissão, né? A omissão do homem. O homem, se você crê na Bíblia, o homem foi colocado na terra para representar Deus. E a mulher representa o homem. O profeta disse, você quer ver que tipo de homem ele é? Olhe para a sua esposa. o profeta diz isso. Você quer ver o tipo de esposa que um homem escolhe representa o caráter dele. O tipo que ele tem nele, né? Mas, como eu disse, o homem caiu no Jardim do Éden. Aquele homem que Deus disse para ele responder tudo aqui na terra. Deus não disse que era para chamar ele aqui quando fosse para resolver. Deus disse para o homem resolver. Deus disse para o homem resolver. Deus disse lá no Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, que Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, e deu-lhe o governo da terra, dizendo, governe sobre tudo, sobre as feras, sobre as baleias, sobre as aves que voam, sobre tudo. Mas esse homem caiu. Caiu porque ele não manteve o seu lugar. A mulher era para escutar o marido, escutar Adão, a Eva, mas ela não escutou, ela foi escutar o vizinho. que era a serpente. E quando o homem viu, a mulher já tinha sido influenciada. A Bíblia diz que ela foi possuída pela serpente. E ela então falou para ele, olha, mas existe um outro meio, você está esperando, esperando aí em Deus e olha aqui. Os filhos é dessa maneira que eles vêm. nós temos capacidade. Nós temos capacidade, nós seremos como Deus, nós seremos criadores, em outras palavras. Foi o que a serpente passou para Eva, dizendo, olha, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão se multiplicar. Essa é a maneira. E a maneira era pela palavra. Então a coisa é muito próxima às vezes. E o homem cedeu a voz da sua esposa, da Eva, e entregou toda a toda a humanidade, todo o mundo entregou a Satanás. Porque ali era uma questão de poder, de governo. E o homem perdeu o governo, então entregou o governo da terra para Satanás. Por isso, quem governa a terra hoje é Satanás. Por isso, a Bíblia diz que ele é o Deus dessa era maligna. A pessoa adorada nessa terra não é Jesus Cristo, é Satanás. É Satanás através de muitas coisas. Só há um povo que adora a Deus. aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse Deus é espírito e ele busca adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. mas então nós encontramos aqui que o homem caiu, foi amaldiçoado. Não vou dizer bem amaldiçoado, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, não o homem propriamente dito, ele caiu. Mas houve um outro homem, um segundo Adão, que a Bíblia chama o princípio da criação de Deus, Jesus Cristo, ele veio na forma de homem, tudo semelhante aos irmãos para redimir esse homem. Então existe uma porta aberta, existe um caminho de salvação, um caminho de redenção. então nós vivemos, a Bíblia coloca o tipo, a mulher que caiu, como Eva, ela caiu, e a Bíblia coloca algumas tipos de mulheres, como Jezabel, que caiu, que influenciou, que ela é a mãe das mulheres que se pintam, sabiam? Ela foi a primeira mulher que a Bíblia registra que se pintou para atrair os homens, ela queria ser bonita, e ela foi comida pelos cães, e hoje nós vivemos numa perversão, o profeta disse, se você vê isto, essas coisas são paganismo puro, paganismo puro. Há uma tendência que a mulher quer ser bonita, e Pedro dá receita como ela deve ser bonita, ela deve ser bonita no seu interior, sua beleza não deve ser o que ela mostra por fora. Eu não entendo como pode uma mulher cabelo cortado, pintada, que isto é beleza. É um gosto estragado para mim de um homem que gosta de uma mulher assim. Um cristão, ele quer uma mulher original, é uma mulher pervertida, né? Pintura é coisa de palhaço, né? De pinta para mostrar uma coisa que não é, né? profeta disse, der um banho nela, a lavar o rosto, vai ver outra mulher, não é aquela mais, né? Então, isso significa mostrar uma coisa que não é. Mas, quando a coisa é mostrada no seu interior, então, ela é verdadeira. quando é Cristo no coração, aí é verdadeira, não é? Mas, então, o homem caiu. Agora, a razão pela qual as mulheres estão pervertidas, não culpe as mulheres, é culpa do cabeça. O profeta diz, olhe para a mulher e você vê o tipo de homem. Olhe para a mulher e você vê o tipo de igreja. Se você vê uma mulher pervertida, ela faz parte de uma igreja pervertida. Mas, eu quero me localizar aqui no assunto conjugal mesmo, mas, vamos focando o lugar que Deus colocou o homem e a mulher. eu digo, talvez é uma das escrituras, irmãs e irmãos, que mais temos lido, porque cada casamento nós lemos essa escritura. Eu pergunto, mais cremos na escritura? Dá para crer na escritura? Hã? Alguns só, né? Estou vendo que os amém não estão sendo entretondo. Vamos ouvir o amém só das irmãs agora. Vocês creram na escritura? Os homens, vocês creram na escritura? Creram. Creram. Hã? Está bem, vamos ver então. Vamos seguir lendo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Como, o quê? Ele dá uma referência aqui. Como ao Senhor? Como ao Senhor? Não não há, não, ele tomou uma referência, quer dizer, da maneira que você se dedica ao Senhor, dedica ao seu marido. Como ao Senhor? Uma irmã chegou para o irmão Brana e perguntou, irmão Brana, como eu posso mais agradar a Jesus? Eu amo a Jesus, eu quero agradá-lo. sirva a teu marido, você está agradando a ele. Mulheres que nunca conheceram a verdadeira palavra, mas foram verdadeiras esposas, verdadeiras mães, vão ser salvas. Por isso. Elas não tiveram a chance, mas elas ficaram no seu lugar. Eu vivi esse tempo que é, eu vivi em outro tempo. Pelo menos no nosso Brasil ainda haviam verdadeiros lares, né? O homem era homem e a mulher, mulher, não estou dizendo em perfeitos, mas com outra direção, né? Agora você diz, mas então as mulheres têm que tomar o lugar porque o homem caiu do seu lugar. eu pergunto, quando fura o pneu do carro, você põe o volante no lugar? O volante é muito bom, né? Mas ele não serve como roda no pneu. E assim, só para dar um exemplo, né? Você não pode substituir as peças. Cada uma só encaixa no seu lugar. Eu quero que você guarde bem isso. cada peça só serve no seu lugar. O que se precisa é de um homem restaurado. Você nunca vai substituir um homem pela mulher ou a mulher pelo homem. Eles não podem mudar o lugar. O homem só funciona no seu lugar como homem. Eu estava ouvindo uma pregação até eu vou molestando, meu neto que viram, e estava dizendo, esse é um pastor, um pastor brasileiro, um ministro, e ele trabalha entre os homossexuais, e conduz para Cristo e tal, e estava dizendo, ele disse, está vendo, até entre as lésbicas, quando as mulheres as mulheres se cansaram dos homens, e ele disse, então, uma faz o papel de homem, porque não é duas mulheres, uma tem que ser homem, entre aspas, uma gambiarra, como ele usou a palavra, porque tem que ter o homem, e se é o homem, o homem sexual, ele tem que ter um que faz o papel da mulher, sair, então, é uma perversão, não funciona, tem que ser restaurado, por isso, Romanos 8, 19, 20, ali em diante, diz que, a criação toda está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, não há remendo, não há substituição, tem que restaurar, por isso, Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, agora eu volto a ler isso aqui, eu perguntei antes, se nós criamos na escritura, mulheres, sujeite-se aos vossos maridos, como ao senhor, eu acho que muitos já pensaram em mudar esse texto da Bíblia, aí, eu sei que às vezes algumas irmãs estão pensando, ah, mas está colocando muito sobre a mulher, eu vou chegar no homem, não é muito sobre a mulher, não, o problema está é com o homem, está apenas mostrando o lugar dela, não é? então diz, porque o marido é a cabeça da mulher, então, você já viu um corpo sem cabeça andar bem? Quando eu era pequeno falava da mula sem cabeça, não é? Muitos já ouviam falar, não é? Mas sem cabeça não anda, não anda, não tem direção, Deus nunca colocou, né? Nós tivemos um exemplo no Brasil, nós tivemos um homem de presidente antes, que fez tudo errado, mas a coisa funcionou ainda com ele, mas quando colocou a mulher não funcionou, com ele a coisa ainda andou, né? então, não estamos entrando em política, mas apenas para dar um exemplo, não é o lugar de uma mulher ser presidente, né? O profeta diz que ela não devia nem ser policial, diz que uma mulher não devia nem ser policial, porque é autoridade, e ela não deve usar, para uma cristã não serve, não serve, não é um lugar para uma cristã ser uma policial, porque ela tem que usar autoridades, ainda que eu acho, é difícil até para os homens, mas alguém tem que ser policial, né? Mas eu digo, não é o lugar dela, então não funciona. Então, continuando, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. agora você vai para 1 Coríntios, deixa eu ver se eu chego aqui, 1 Coríntios 11, verso 1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo, verso 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, porque que os homens estão desorientados, porque perderam a cabeça também, não tem Cristo como seu cabeça, Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e o homem é o cabeça da mulher, então, você não pode fazer com que as escrituras mudem, as coisas têm que funcionar, como realmente se encontram nas escrituras, e segue aqui, voltando a Efésios, diz, como a igreja, verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, agora o verso 25, vem para o homem, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, aqui vem o lugar do homem, você vê que não está dizendo que a mulher precisa amar o marido, é claro que ela o ama, mas não é uma ordem, não está no mandamento, está mandando obedecer, se sujeitar, mas o homem manda amá-la, amar e se entregar por ela, por isso está na bíblia, creio que foi Tiago que escreveu, que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel, você quer ver um crente que professa crer e não cuida da sua família, é pior do que aquele infiel lá, que diz que é ateu, é pior, porque ele conhece, Deus nunca pôs a responsabilidade de uma família sobre a mulher, ainda que muitas tem que, porque não o homem fugiu do seu lugar, da sua responsabilidade, mas a responsabilidade da manutenção familiar é do homem, pode ver lá no Gênesis, Deus disse para a mulher, tu vais dar à luz, tu vais ter dores de parto, depois da queda, depois que ela seja caída, a tua dor vai ser muito aumentada, e para o homem disse, e tu do sor do teu rosto vai comer o teu pão, antes não precisava, a terra produzia alimentos, sem trabalhar, sem semear, então ele disse, tu vai, e disse para a mulher, lá no Gênesis, o teu desejo será para teu marido, Gênesis 3, e ele sobre ti te dominará, o profeta diz, está vendo, ele não é só teu marido, ele é o teu governador, o teu governante, ele te governa, irmãos, se as coisas não chegarem no seu lugar, não há prosperidade espiritual, cada coisa tem que estar no seu devido lugar, ou de outra maneira, nós não teremos vitória, o homem está colocado ali como para proteção, ele é o protetor da sua família, ele está colocado ali como provisão da sua família, o que provê as coisas, inclusive, ele deve ser o pastor da sua casa, ele deve segurar aquela família na presença de Deus, essa é verdade, não importa que você está um pouco arrependido de ser homem, mas é isso, você nasceu homem, não tem jeito, é melhor você encarar a situação, é, porque é você que provê as coisas em casa, é você que protege sua família, e é você que ensina sua família, se você não tem conseguido, comece a buscar isso, comece a achar o seu lugar, porque o profeta disse, que no arrebatamento, no rapto, não vai ter uma mulher ali com um monte de homem, quer dizer, fazendo trabalho de homem, ou um homem fazendo trabalho da mulher, cada um no seu lugar, você diz, então não posso ajudar minha mulher em casa, você pode e deve, e principalmente hoje, camarada, que a mulher às vezes trabalha parede, está fora do seu lugar, mas está, é a necessidade, eu vejo uma situação, vamos sustentando a casa, mas o homem deveria se envergonhar, não é? E dizer, senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me desperta, porque o senhor diz que é eu que tenho que fazer isso, é? E eu entendo a situação, imagine um homem ganhando mil, mil duzentos reais, mil quinhentos, pagando aluguel, uma mulher com dois, três filhos, ou que nem tenha filho, não tem condição mesmo, não tem condição, esse é o mundo em que nós vivemos, mas aquilo que tiver seu alcance, faça, o profeta disse, se há uma necessidade, que a esposa o ajude, mas ela não é a provedora, é ele que é o provedor, provedor em todo sentido, em todo sentido, então, o homem está colocado nesse lugar, o homem tem fracassado, ou o homem fracassado, torna-se um opressor, e quando ele não consegue dominar pela força, ele diz, não é nada comigo então, e foge da raia, como diz, não é? Foge do seu lugar, não é por opressão, não é assim, ó, vocês têm que me obedecer aqui, não é porque, não, você, você espelha isto, não é por força, nem por violência, diz o senhor, mas pelo meu espírito, uma mulher que se levanta contra um homem cheio do Espírito Santo, que está no seu lugar, fazendo o máximo que ele pode, cumprindo sua obrigação, ela vai ter problema com Deus, não é? Ela vai ter problema com Deus, não manda conta, dá-lhe uma merda, ela estava muito nervosa, e ela bateu a porta na cara dele, e disse, é melhor você se ocupar mais com esse menino, que era o Mão José, que ele tinha feito algo errada, era que ia surrar e ele não deixou, ele acolheu ele, ela disse, é melhor ficar mais com ele, e quando ele foi falar com ela, ela bateu a porta, não quis falar, e daquilo resultou um tumor nos ovários, e ela sofreu muito, ficou o ponto que quase não podia caminhar, e os médicos tinham medo de operar, sabiam que ela é esposa do profeta, sabiam de tudo que acontecia, Deus orava por ela, não acontecia nada, na última hora, quando ela já estava na mesa da operação, então, desculpe, o profeta estava no campo ministrando, estava orando lá, sabendo que uma irmã estava conduzindo sua esposa para a cirurgia, e ele estava orando e o senhor disse, o que tu queres agora, que antes que o médico toque, o senhor tire aquele tumor? Ela já estava na mesa da operação, mas aí o médico foi ver aonde estava e não achou mais, porque era grande já, estava com uma laranja, algo assim, saliente, disse, senhora Brana, aquele tumor não está em tal lado assim? Ela disse, sim, mas eu não acho mais, eu não estou encontrando mais, desapareceu. Eu creio, meus amados, que nós estamos entrando em uma outra fase, para nós não ser apenas igrejeiros, não apenas vir à igreja, não apenas professar a mensagem, ocupar cada um o seu lugar. Se nós quiser ver as obras maiores e o preparo para o nosso rápido, nosso arrebatamento, nós precisamos encontrar cada um de nós o nosso lugar. O progresso sem Deus é uma loucura, você não progride, é uma loucura. O homem o homem sem Deus, ele é um animal, é um animal, pior animal que existe, pior. O homem sem Deus, ele busca a mulher para seu prazer carnal, e a mulher o seu instinto, sei que está tudo pervertido, mas o instinto dela é buscar um homem para lhe proteger. essa é a natureza normal, hoje as coisas deslandaram, mas no fundo é isso, eu estava escutando esses dias, é uma experiência que foi feita, eu creio que foi pela Organização Mundial da Saúde, uma junta de médio internacional que fizeram uma experiência por 30 anos com homens sexuais, com esses que estão mudando de sexo, você sabe que existe a mudança de sexo, né? E fizeram uma experiência por 30 anos, e o que chegaram à conclusão, que essas pessoas ficavam depressivas, morreram todos antes do que seria normal, comparando com outras pessoas. tiveram sérios problemas de saúde e uma grande parte se arrependeu. Inclusive esboçaram alguns homens velhos já, fizeram aquele negócio, né, dizendo assim, aquele negócio dizendo assim, ó, eu me sinto, eu sou homem, mas eu me sinto mulher. É o que diz esse espírito, eu sou um demônio que unge as pessoas. E estava escutando, eu escutei um homem bem velho, um homem com 80 e poucos anos, que foi um que fez a mudança. Ele diz que depois de alguns anos, eles, ele não, eles fazem tratamento, isso é a custa de hormônio e tudo que é feito, né? Então, ele rejeitou, mas não quis mais fazer o tratamento, quis voltar, ele disse, porque eu não sou uma mulher, eu sou um homem, ainda que tinha feito a mudança, mas eu estava fora do meu lugar. Esse ainda continuou vivendo. Aí falou o outro, mostrou vários, mas muitos ficavam depressivos, muitos com problemas mentais e tantas coisas. Então, experiência que foi feita em nível internacional. Então, não existe tal coisa, você não pode mudar, a Bíblia diz que você não pode acrescentar nem um milímetro, um centímetro, um côvado na sua estatura, você é aquilo que você é. Mas existe um espírito tão forte, que uma irmã estava dizendo, que ela estava cuidando de umas crianças, e o menino, eu não sei, acho que menos de seis anos, não sei se é quatro, cinco anos, seis anos, não sei, mas é por aí. Ele chegou em casa e disse para o pai, pai, eu não quero ser menino, eu quero ser menina, que está na escolinha. Eu quero ser menina, mas o pai disse, mas não, eles não são cristãos, não é? Mas você não é, você é menino, não, eu quero uma boneca. É um espírito terrível, e daí diz, oh não, você não pode interromper, não. Aí vem essas ideias, ideologia de gênero, diz que a criança pode escolher, mas, para começar, não tem nada científico que prove isso, não tem. são loucuras, mas não estão vivendo nesses dias. Mas, pela graça de Deus, pela graça de Deus, nós ouvimos a voz de Deus para esse dia, através do sétimo anjo, o assíndio Senhor. Porque as religiões não vão suportar, e não estão suportando isso. Mas, há uma mensagem que realmente põe no lugar. Aleluia. Veja, então, o que acontece que as mulheres sem Deus, elas se cansaram dos homens, porque os homens falharam no seu lugar. Mas, há uma mensagem de restauração, trazendo-nos de volta. Mas, deixa eu ler um pouquinho mais aqui. Deixa eu ler um pouquinho. É, veja bem, verso 25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mágoa, nem ruga, nem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. O que que Paulo está dizendo aqui? Que o marido é o salvador da sua mulher. O marido é o salvador dela. Ele, ele tem que mostrar salvação a ela. Você está entendendo? Assim, depois de dizer tudo isso aqui sobre o Cristo, ele diz, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencia o seu marido. Reverência, se você vai pegar o sentido da palavra, vem de adoração. Ah, é demais, não é? Para. Mas é ver Deus no seu marido. O profeta diz, é a sua vida digna do evangelho? Na mensagem diz, ela não vai te reverenciar, porque ela te conhece. pelo outro lado, pelo outro lado, você não pode usurpar um outro lugar. O que que Pedro disse? Pedro disse que se uma mulher tem marido descrente, que seja um ganho pelo seu testemunho, pelo comportamento da mulher. Nós conhecemos aquela passagem que eu não lembro na conta daquela mulher cristã, tinha um marido bêbado, e que vocês sabem, já conhecem, já foi falado muitas vezes, que ele estava lá, ele estava bebendo lá com os amigos, tarde da noite, e os dois lá, os outros dois, estavam com dois amigos, os outros dois diziam, não, existe mais cristão, são tudo uns hipócritas, e ele quieto, não falava nada. E você, não é verdade? Não é isso? Ele disse, não, eu conheço uma cristã, e a minha esposa. Ah, duvido. Vamos fazer um teste com ela então? Vamos fingir que nós estamos bem bêbados, vamos chegar lá tarde da noite, e pedir janta, ver se ela vai fazer janta. Não vou detalhar, porque vocês conhecem a passagem, não é? E foram, e fizeram, e ela serviu, foi lá e serviu eles, e preparou o presunto com ovos, e tudo, e trouxe uma bandeja, e botou lá, quando colocou na mesa, ele pegou e jogou no chão, e disse, ah, essa comida não presta, eu não gosto disso, não sabe o que, e vamos, vamos companheiro, vamos para outro lugar, e saiu para a rua e ficar escutando, vamos ver agora. E ela foi limpar a casa, e cantando um hino, não é? Pode Jesus, levar a cruz sozinho, se eu que eu leve também a minha? resultado que os três homens se converteram. Mas esse pregador que eu estava escutando, conta um testemunho também que aconteceu nos Estados Unidos. É um testemunho grande, eu não sei se é, mas contou como real, como verdadeiro, que uma mulher, uma cristã, e um marido muito ruim, ruim, incrédulo, e vivia criticando a palavra, e um dia ele resolveu, disse que não ia deixar ela mais aí na igreja, ela era sujeita a ele, tudo, mas sempre na igreja. E um dia, ele disse, um dia, a noite, ela ia para o culto, ela disse, arrumou tudo, arrumou a janta, tudo, e agora eu vou para a igreja, ele disse, não, tu não vai, tem nada no lugar, fica aqui em casa. Ela disse, não, eu te obedeço em tudo, agora quanto a Deus, não, eu vou para a igreja. E foi, se tu for, não entra nessa casa. Ela foi, ela foi igual, e era no inverno, estava nevando, certamente que ela foi bem enroupada, com bastante roupa, frio. Ela voltou, e a porta estava fechada, e ele não abriu a porta. E ela dormiu na porta, ele deitou ali, e dormiu ali, ficou ali, de manhã cedo, às seis da manhã, e levantou, empurrou a porta, bateu nela, chutou ela, ela levantou, e agarrou ele pelo braço, não, 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 não vai para o serviço, sem o café, vou preparar o café para ti. Entraram, assistiu com ele, fez ele entrar, e, preparou o café, preparou a marmita dele, entregou para ele, e ele, ele parado, assim como quem não está entendendo muito bem as coisas, quando ele estava saindo, ele voltou e disse, mas quem é você, afinal de contas? Quem é você? Eu te odeio tanto, e tu não me odeia? Por quê? Ela disse, porque eu não consigo. Ela disse, eu até gostaria, eu até queria, mas eu não consigo te odiar. Eu te amo. Aquele homem aceitou a Cristo, e segundo disse esse pregador, tornou-se um grande pregador, que mais de 20 mortos foram recitados pela oração dele, e conduziu milhares de pessoas para Cristo. Isso é coisa antiga, não é de agora, não é? Mas, veja bem, estamos pensando em cada um encaixar no seu lugar. Você diz, ah, pastor, a Bíblia está dizendo algo aqui. Pedro disse assim, quem sabe, tu salvará o teu marido, ou quem sabe, marido, tu salvará a tua mulher. Porque ao marido, foi dito o quê? Morra pela tua mulher. Morra pela tua esposa. Dê tua vida por ela. Como Cristo morreu pela igreja, esteve disposto a morrer pela tua esposa. Este é o lugar de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro marido, não é? Agora, como eu disse antes, o homem tem a natureza de animal. Vou voltar aqui, na escritura. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios, um homem sem Deus, é um perverso, é um animal. Veja o que diz aqui, no versículo 46, 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o, aqui na minha diz natural. Eles mudaram um pouquinho aqui, né? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, é terreno, o segundo homem, é o Senhor, é do céu. Alguém abriu a Bíblia, hein? Abre na tua, acho que a tua diz. Não, não é? Em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, e verso 46. Primeiro, o espiritual, o animal, o animal. A minha diz natural, mas na verdade, a Bíblia, a tradução antiga diz animal. É uma natureza de animal. Mas quando ele nasce de novo, ele se torna um homem espiritual. Aí ele não reflete mais a natureza de uma fera, ele reflete a natureza de Cristo. Foi para isso que Cristo veio, para nos fazer novas criaturas, né? Para passarmos da morte para a vida. Deixa eu seguir um pouquinho mais aqui. É tantas coisas que eu gostaria de falar, porque o marido é o cabeça. Agora, ele é o cabeça para dirigir, para guiar. Muitas vezes, um marido, por falha dele, por inoperância dele, a mulher está fazendo errado. A mulher está fazendo errado. Inclusive, a Bíblia diz, não deixe a tua mulher. Eu disse que eu não ia entrar em assunto casamento e divórcio, porque eu quero trazer só sobre casamento e divórcio. Mas, a Bíblia diz, não deixe a tua mulher. Porque se tu deixar, e ela casar com outro, ela comete adultério. E o que casar com ela, comete adultério. E você vai ser responsável pelo adultério dela. Eu já vi alguns dizendo assim, agora, eu separei da minha esposa, agora ela já casou com outro, agora eu posso casar. Negativo. Depende por que você se separou. Pelo contrário, você está respondendo pelo adultério dela. A única brecha que pode haver para um homem casar de novo, a Bíblia diz, há um detalhe aí que alguns falam fornicação, outros falam prostituição, mas eu ainda acredito, olhando bem casamento e divórcio, que realmente certos casos dá direito ao homem casar de novo. em certos casos. Agora, você tem que realmente ver em que condição, o porquê, se você cumpriu, é melhor como cristão se examinar. Ou porquê. Ou porquê isto aconteceu. O profeta diz que um homem, um alemão, um luterano, foi na igreja pentecostal, aceitou a Cristo, e agora ele ficava orando, e glorificando a Deus, e falando língua lá, não sei, e a mulher luterana não suportava, dizia, são os loucos, o que é isso, é isso, e tal, e criticando, e ele veio falar com o irmão Brana, ele disse, irmão Brana, eu não consigo tirar o demônio da minha esposa. Eu oro, me jogo do chão, rolo, e grito, e o demônio não sai dela. O profeta diz, você está fazendo tudo errado, você diga para a sua esposa que você o ama a si mesmo, e nem ore perto dela, vá orar, sai quieto, quieto, que ela nem veja que você está orando. Passado uns dias, outro dia, irmão Brana, minha esposa mudou, está um lar, está uma maravilha, disse, o problema estava nele. Demônio não se tira com grito, demonstre amor por ela, suporte ela, e você vai mudar ela. Então, veja, não seja você o estupim que faz o outro explodir, o gatilho que faz o outro atirar, porque muitas vezes a pessoa provoca para que o outro reaja. Você nunca vai conseguir as coisas por força. alguém diz assim, o marido, a esposa não vai na igreja, mas você não vai na igreja, você não ora. Você não tem que fazer isso. Se ele já não está orando e não está indo, é porque já está desanimado mesmo. Então, comece a orar você. Você não tem que dizer para ele, o senhor dá força para ele, dá força para ela, dá ânimo, fala com ele, nem que seja em sonho, o senhor. E lute, batalhe, e você vai começar a ver as coisas mudarem. Nós queremos ver a mudança assim no estalar de dedo, oh, muda senhor, oh, ah, não mudou, não aconteceu nada. Não, mude você primeiro. Como diz aquele ditado, quer você mudar o mundo? Comece a mudança em você. Mude primeiro, né? Aleluia. Agora, muitas vezes, com boas intenções, cometemos grandes erros, né? A esposa, às vezes o marido está lá na empresa, tem a sua firma, ele chega em casa e quer contar para ela o problema que houve lá com alguém, com o sócio, com alguém que trabalha. Logo, ela diz assim, mas mande-se o jeito longe, né? Cara, ele sabe todo, o histórico, não é assim tão fácil, né? Então, você não deve ser tão rápido, tão rápida para dar um conselho, veja, analise primeiro as coisas. Não simplesmente fique dizendo, ó, faça isso, faça aquilo. Primeiro você veja se aquilo encaixa com a vontade de Deus. Agora, não é por boas intenções que nós resolvemos as coisas, mas é nos ajustando realmente à vontade de Deus. agora, essa escritura, essa escritura aqui de Efésios, nos mostra perfeitamente o que deve ser um homem e uma mulher. Eles devem realmente encontrar o seu lugar. Então, aqui diz, alguém, um terapeuta familiar, diz que a mulher disse para ele assim, ó, doutor, é tão bom, o senhor me entende, meu marido não me entende. Daí, o doutor disse, vocês se falam? Eu disse, não, nós quase nem falamos. Ele disse, por que eu entendo ela? Porque ela fala para mim. Se eles sentassem os dois e eles conversassem, isso entenderiam, mas eles não conversam, eles brigam, xingam, cada um apontando uma arma para o outro, é isso, seu fulano. Então, nunca vão resolver nada. Nunca vão resolver nada. A única solução, a única solução é se achegar a Deus. O que que você pensaria se você tivesse para perder um um braço, uma perna? Você se desesperaria, não é? Você lembra esses dias que nós oramos aqui pelo pequeno Davi? A ordem médica era amputar a perna. Tem a solução, não é preciso amputar a perna. É? Mas o que que você pensaria se fosse para amputar o seu braço, tirar o braço, uma perna? você não quer, não é? Pois é, se separa o casal, não é apenas o braço e a perna, é a metade de você. Isso não é fácil, isso é uma instituição divina. Foi a primeira coisa que Deus fez, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou lhe preparar uma companheira, que esteja como do seu lado, como uma ajudadora, uma que lhe ajuda. Você não imagina o que é uma mulher para um homem, a ajuda que ela é, não é? O homem realmente, a mulher geralmente, por natureza é mais caseira, com exceções daquelas que já se acostumaram na rua, não é? Mas a natureza da mulher é a casa. O profeta disse, se você tira a mulher da cozinha, tirou-a do seu lugar. Ele diz isso. Porque esse é o lugar que Deus destinou para ela, é a cozinha, é a casa. Agora, o homem, um homem sem uma mulher, é muito triste. Ele é um desorientado, fica muitas vezes, se ele não for um cristão, fica totalmente desorientado, se atira na boemia, se perde totalmente. Porque ele é, nada melhor do que ter um lar, uma casa, onde ele volta para casa depois de um dia de trabalho e tem uma esposa esperando. Este é o lugar. O mundo moderno, o mundo que nós vivemos hoje, é difícil. Muitas vezes, um está chegando em casa, o outro está saindo, não é? Isso não é bom. isso destrói a harmonia também do lar. O importante é que você analise quão importante é que o marido e a mulher tenham tempo para estar juntos, conversar, não simplesmente trabalhar. Temos que trabalhar? Temos. Mas que haja realmente tempo para que você esteja juntos, converse, não discutir, conversar, como namorados, como os namorados conversam, não simplesmente tratar de negócio, não simplesmente resolver os problemas que ficou pendente, mas conversar. Claro, se tem um problema em casa, eles têm que resolver, mas conversando. Eu sei que eu não consigo colocar isso que está dentro de mim em relação a isso, em relação à família, mas eu espero que essas palavras te ajudem, que isso te ajude, não é? Alguém disse que, então, disse o terapeuta, eu entendo ela porque ela está falando, se ela não falasse, eu não entendia. Se ele não fala, eu também não entendo. se o casal não conversa, eles não se entendem. E falamos aqui no domingo que muitos têm medo de falar. Ficam medo. Medo de ser contrariado. Medo que não são entendidos. Mas, pelo menos, tente. Pelo menos, tente. eu já tive tantas experiências durante a minha vida que às vezes é difícil até falar com um casal. Graças a Deus que é raro acontece isso, mas a maioria vem falar e se entende, não é? Mas, muitas vezes, eu já tive isso. E eu lembro de uma vez de um casal muito tempo e eles vinham falar com o pastor, não aqui em Gaxias, em outro lugar, né? Vim falar com o pastor e eles vinham brigar. Aproveitar brigar, né? E não deu outra separada. Porque eu não conseguia falar nada, porque eles vão começar a falar outro atacava daqui, atacava de lá. Isso a própria inteligência dirá que não resolve. escute. Nós temos uma boca e dois ouvidos, dois olhos, dois ouvidos, né? Para enxergar mais, ouvir mais do que falar. Então, escute. Assim como faz com os políticos quando estão lá nos seus debates, tem que ter um moderador, ou vencer o seu tempo, para. Agora você escuta, não é? porque senão eles não param de falar também, não é? Então, se precisa, a inteligência, não precisa nem ser espiritual, a inteligência dirá que gritando, falando, xingando, não resolve nada. É escutando, conversando. E como pessoas inteligentes, chegamos a um lugar, se vamos assim, chegou ao último, não tem jeito mesmo, então, tudo bem. se despeçam, então. Não precisa brigar. Não precisa brigar. Eu queria, eu tenho algo ainda para dizer aqui, eu quero, só mais um pouquinho, né? Nunca pense, nunca coloque uma separação como solução, ela não é, partir um no meio não é solução. Um pedaço não vive. Não façam isso. Anote essa escritura. Malaquias 2, não é Malaquias 4 agora, é Malaquias 2,16. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Vamos repetir isso? Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia, por que que você quer? Então não é bom, não é? Porque Deus odeia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. então, realmente vivemos essa situação. Deus não destinou o casamento para uma coisa que possa ser desfeita. Deus disse que é até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Agora, erros, ofensas acontecem entre um casal e a melhor coisa é o perdão. A melhor coisa que existe é o perdão. Veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 18, verso ciclo 21, diz, creio que é o 21, é Mateus, Mateus 5, 18 e 21, diz, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus disse, não até sete, mas setenta vezes sete. Quer dizer, é infinito. Ah, não, mas isso é com o meu irmão lá. quer dizer que o marido e a esposa não são irmão, não é? Mas, ali não é questão de você perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. Porque já não são dois, são um só. Eu sempre, às vezes, uma vez eu disse, eu disse para um pastor que estava em um projeto de separação, com a esposa e eu disse para ele, um péssimo acordo é melhor do que uma briga. Ele disse, é, vou considerar isso, pastor. E é verdade. Você brigar se machuca com todos. você bate e você também leva, não é? Você também apanha. Agora, voltamos, voltando aqui o assunto. A questão toda, a questão toda é que o homem perdeu sua posição. O homem precisa regressar sua posição. Aquela historinha que, o que o Mombana conta? É falado. que um pregador estava preparando sua mensagem e tinha um menino pequeno que ele tinha ficado cuidando, cuidava com ele. E o menino vinha ali e conversava e mexia, ele não se concentrava e ele foi e dava alguma coisa para a criança brincar e a criança voltava de novo e ele preparando para pregar da noite. E daí ele tinha um papel ali, tinha um mapa do mundo assim, ele já não tinha valor, pegou e entregou para o menino, e ele disse, olha, ele pegou e rasgou todo em pedaços, entregou para ele, olha, monta isso aqui, só volte aqui quando você montou. Passou poucos minutos, o menino voltou, estava montado. Ele disse, mas como que você conseguiu montar? Mas está tudo certo, viu que o mapa estava tudo certinho, o mapa do mundo assim, tudo certinho, montado. Como? Ele disse, como é que você acertou montar o mapa? Ele disse, pai, eu nem olhei o mapa, eu olhei e do outro lado tinha um homem, eu montei o homem, montei a cara do homem e o mapa ficou certo. Então, ele disse, ele não tinha conseguido a mensagem, já não precisou mais estudar, já tinha a mensagem. Monte o homem, coloque o homem no seu lugar e as coisas se resolvem. Essa desordem, feminismo, e mais não sei o que, e as feministas, e mais aquilo, tudo é culpa dos homens. Falta do homem, está no seu lugar. Não, você disse, tem conserto? Não, não estamos pensando em nós aqui. Lá fora não tem conserto. Nada vai ter conserto lá fora, só o fogo. Por isso que a Bíblia diz que vai ficar tudo em cinza. Mas, aqui dentro tem conserto. Porque nós temos uma mensagem profética. Porque nós temos o assim de o Senhor. É, nós temos o lugar que a palavra de Deus nos coloca, não é? Então, eu vou ler aqui em Pedro, capítulo 3, e já vamos, primeira Pedro, e já vamos para o encerramento, mas eu espero que essas coisas nos ajudem. Glórias a Deus. Vamos então, primeiramente, é, primeira Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz, semelhante, semelhante, vós, mulheres, sede sujeito aos vossos próprios maridos, como também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porto das suas mulheres, seja um ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, em temor. aleluia. Realmente, é isto, que, que leva, a coisa que, que fala mais alto, é uma vida em Cristo, é uma vida realmente entregue a Cristo, não é? Agora, 2 Pedro 1 e 1 diz, é, deixa eu ver aqui, 2 Pedro, capítulo 1 e verso 1, diz, diz que, por meio de um, de um novo nascimento, né, diz aqui, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É, verso 3, Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, que a corrupção que há no mundo. Amém? Escapado. Em outras palavras, você está sendo preso, presionado pela corrupção que há no mundo. Mas, através do conhecimento de Deus, nós escapamos da corrupção que há no mundo. irmãos, irmãos, porque, de outra maneira, não é porque nós temos nome de crentes da mensagem do último dia que somos diferentes. se nós não tiverem escapados, se nós não nos tornarem participantes da natureza divina, nós fazemos coisas piores. Sim, coisas piores acontecem. Eu estava lendo algo conta de um casal, casal, inclusive, que era brasileiro, e eles tinham casado, está aí em lua de mel, mas eles queriam ir a La Paz, na Bolívia, onde o pastor Ivo já esteve, não é? Não é muito bom lá, mas eles queriam ir lá, por causa da altura. e disse que eles foram, e não sei agora, não lembro agora da cidade, chegaram na estação, e eles, o trem já estava lotado. Houve um atraso, o trem estava lotado, e eles não conseguiam, não tinham passagem antecipada, e eles tinham que chegar, estava tudo marcado para ir para La Paz. E eles, e esse trem, ia até Santa Cruz, na Bolívia, onde o pastor Ivo também esteve, ali estava melhor, estava mais baixo. E eles pegaram, daí os pessoal deram uma sugestão, tinha muita gente querendo ir, e já não tinha mais lugar. Mas, ó, existe, o vagão de carga, vocês querem viajar no vagão de carga? Ele, não tem janela, não tem nada, é um caixão lá, carrega carga. Vocês que sabem, não, nós vamos. E que outros foram junto com eles, né? dizem que era um calor horrível, então eles mantinham a porta aberta, para que entrasse um pouco de ar, mas depois começou a chover, daí chovia dentro, tinha que fechar a porta. Eles suavam lá dentro, tinha mosquito, tinha mau cheiro, tinha mosca, mas dizem que eles estavam felizes, porque estavam juntos. é isso que, esse é o objetivo da história, né? É isso que chega a conta. Eles estavam felizes ainda assim mesmo, com tudo isso, eles estavam felizes, com mosca, com mau cheiro, com suor, escuridão lá, tudo fechado, não enxergavam nada, para fora, né? Mas eles estavam felizes, porque eles estavam, 24 horas eles viajaram de trem. Eles chegaram, então, em Santa Cruz. aí tiveram que pegar um ônibus, para ir para, eu creio que daí é zinho para La Paz. Dez horas de ônibus, passaram por um estado ruim, depois subindo, mas estavam felizes, porque eles estavam juntos. Então, a felicidade não é as coisas que dão felicidade, é nós temos que ser felizes. Você não é feliz porque tem uma casa, boa, porque tem um bom carro, porque tem muito dinheiro no banco. Ser feliz em você mesmo, e com quem você vive. Aí está a felicidade. Que Deus nos ajude. Eu quero ler mais uma escritura, para nós encerrar. Eu quero ler, parece que não tem nada a ver essa escritura aqui, mas eu senti de ler, eu me emocionei, quando estava lendo essa escritura que está em João, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, que é no capítulo 20. Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, verso 12 ao 17. É Maria Madalena encontrando com Jesus. Eles tinham, Jesus tinha sido morto. E diz aqui, vamos ler desde o verso 11. Diz, E Maria estava chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos, vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? É como a perguntinha que o irmão Alessandro falou, que Jesus disse para o homem, o que tu quer? Como é que ele disse? O que tu está fazendo aqui? Ele estava ali há 38 anos, esperando a cura. Então, os anjos perguntaram, os anjos perguntaram para ela, por que choras? Na verdade, ela não tinha razão estar chorando, era porque ela não conhecia o grande acontecimento. Sabe que muitas vezes, nossos lamentos não têm sentido. Estamos chorando por uma coisa que já está resolvida. E eu digo para você, como cristãos, as coisas já estão resolvidas. Se você é um cristão, uma cristã, não te desespere. Ontem, eu dei uma palavrinha para o irmão Paulo José, ele leu aquela escritura da mulher cirofenícia, ela vinha, a Bíblia diz que, desesperada, gritando atrás de Jesus. Gritando, e quando Jesus parou, ela disse, minha filha está terrivelmente endemoniada. quantos lares tem maridos endemoniados, mulheres endemoniadas, filhos endemoniados. E ela estava desesperada, mas ela foi no lugar certo. Ela disse, ela está terrivelmente endemoniada. E Jesus não deu muita importância para ela. A Bíblia diz que ela, então, o adorou. esse é o detalhe, ela o adorou. Mas, continuando a leitura com a Maria, ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor. Levaram aquele que me protegia, aquele que me curava, aquele que ressuscitava os mortos, aquele que me perdoou, levaram. Ninguém pode tirar Jesus de ti. Só você pode deixar, nem Ele te deixa. Sabia? E, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram, onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Oh, me emociona isso. Ele estava ali mesmo. Ele já tinha vencido a morte. Voltando-se, viu Jesus de pé. Mas, não havia, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe, Jesus, mulher, por que choras? Novamente, Jesus faz a mesma pergunta, por que choras? Por que isto? Quem você está buscando? Ele estava ali. E Ele está aqui. Jonas está aqui? Está lá. Quer cantar depois daquilina? Prepara aí para cantar. O irmão Dautos faz dueto com ele. É. O que busca? O que você busca? O que você veio fazer na igreja? Você crê que Ele está aqui? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, ou seja, o jardineiro ali, não é? Senhor, se tu o levastes, diz-me onde puseste. E eu o levarei. E eu o levarei. Era que ia levar o corpo de Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse, Rabone, quer dizer, mestre. O que quer dizer mestre, não é? E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que vira Jesus e que lhe ele dissera isto. Deus tomou uma mulher que tinha sido uma prostituta, que tinha sido salva e disse, vai e diga para eles. Porque ela estava, apesar de estar toda apavorada, triste, estava no lugar certo. Foi em busca de Jesus. Se você vai em busca de Jesus, você o encontra. Você o encontra. Eu não consegui colocar bem o que eu gostaria nesta manhã, mas eu digo para você, eu li a Bíblia aqui. Eu li a Escritura. E é a Palavra de Deus. Não fique você pensando, você que está aqui ou que está na internet, não fique pensando que há uma outra saída. Não há. É Jesus. E Ele está aqui. Você está pensando como eu resolvo esse problema? Ele está aí do teu lado. A Bíblia diz assim, que Ele está junto de ti. Que Ele está na tua boca. Ele está no teu coração. Se tu creres no teu coração e confessar com a tua boca, serás salvo. Irmãos, pode passar então. Vamos, antes de nós orar, vamos louvar o Senhor. E logo nós vamos orar então, né? Glória a Deus, Mão Jonas. Acho que ele foi lá embaixo, né? Então pense nisso. Coloque-se diante do Senhor e não duvidem. não tenha dúvida disso. Ele é o mesmo Senhor Jesus. Ele não mudou. E Ele não mudará. O profeta disse, se alguma pessoa um dia chegou a Jesus e Ele o atendeu, Ele ainda atende hoje. porque Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Senhor Jesus. É, como o monge que foi buscar alguma coisa, foi no banheiro, não sei, nós vamos orar antes, depois vamos ouvir aquele hino, né? Ah, já está vindo? Vamos então, é, foram, foram, achar o hino, né? Ensaiar. Fizeram um ensaio de 30 segundos, deu certo? Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pés descalços firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava Ele, em meio à multidão, batia forte o coração, para me dar o perdão, para me dar o perdão. todos diziam, todos diziam, matem este homem, vai nos barravar. Mas fico a pensar, o que seria de mim, se não fosse desse jeito? Qual forma para encontrar, uma maneira de achar, que me dessem o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás, quiseram barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo. hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, em minha vida, no meu ser, hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer, hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, em minha vida, mas fico a pensar, o que seria de mim, se não fosse desse jeito? Qual forma para encontrar, uma maneira de achar, que me dessem o direito, de ser feliz? Há muito tempo atrás, quiseram barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, em minha vida, no meu ser, hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo, em minha vida. mas foi muito bom, saiu muito bem, eu pedi para cantar o hino, diz qual era, mas é isso, você que é Cristo, Ele é a única solução, não há realmente, não há realmente outra saída, é só Ele, eu gostaria, de orar agora, eu gostaria que você entendesse, que você entendesse, o que significa, as escrituras que nós lemos, que a mulher, deve obedecer o marido, como obedece o Senhor, e que o marido, deve estar pronto, a morrer pela sua esposa, o irmão Brana, disse que um homem, que bate numa mulher, é porque ele não é homem, ele é um fracassado, um cachorro, não bate numa cachorra, a cachorra, morde o cachorro, e ele não faz nada, mas se um outro cachorro, chegar perto, ele já está pronto, é, a natureza te ensina, é um homem fracassado, o homem, Deus colocou, como protetor, na sua esposa, em todo sentido, que você possa pensar, e a mulher, precisa de um homem, que lhe proteja, ela está exposta, sem a proteção, de um homem, do seu marido, se ela está em casa, ela está protegida, pelos seus pais, por isso, o pai, traz a filha, para entregar, a outra cabeça, ele é o cabeça dela, e ele entrega ela, a outra cabeça, as mães, gostam geralmente, de levar os filhos, mas não tem nada, bíblico nisso, né, isso é mais um costume, o homem, fazer não ter mais, a representação, é que, ela, ela, ela não está entregando o filho, porque ela não é a cabeça do filho, né, mas o homem, o pai, é o cabeça da filha, e ele está entregando ela, para o outro cabeça, por isso, ela deve vir com o véu, acho que não foi muito entendido, às vezes, pelos nossos jovens, que aquele véu, é uma representação bíblica, o profeta fala disso, nas eras da igreja, que é o tipo, que ela está protegida, velada, e ele está recebendo ela, então, por isso, ele tira aquele véu, e é colocado, sobre o seu ombro, porque ela agora, está sobre sua responsabilidade, saiu da responsabilidade dos pais, e passou para a responsabilidade do marido, por isso, a bíblia diz que o homem, deixará seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, não deve haver interferência, muitas vezes, os pais não entendem, qualquer desacerto, então, se estão metendo, os pais, o rapaz, defende o rapaz, os pais da moça, defende a moça, não, dessa maneira, você não ajuda ninguém, em primeiro lugar, deixar eles resolver, e se não, trata com os dois, isento, não como carne e sangue, você vai tratar isento, é o problema deles agora, você não tem que cuidar deles agora, eles tem que se cuidar, você pode ajudar só, você tem que formar sua coméia agora, sua família, seu lar, que Deus nos ajude, eu gostaria que você pudesse entender, a seriedade dessa escritura, do homem está no seu lugar, e a mulher no seu lugar, eu sei que, as pessoas não gostam, de alguma coisa, que vem lhes cortar, mas essa é a verdade, é só dessa maneira, que nós encaixamos, dentro do padrão de Deus, do modelo de Deus, é que nós, as arestas sejam cortadas, eu não sei, talvez isso, não tocou ninguém, mas se porventura, houver um casal aqui, que gostar, gostaria de, começar de novo, vir no altar, Deus te abençoe, vocês gostariam de vir, fazer um propósito, novamente, no altar, aqui está a irmã, que ela não tem o marido, aqui com ela, o marido o abandonou, com certeza, ela sente a falta do marido, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, faça como se você estivesse casando de novo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, a irmã Geza, a irmã Geza está aqui, pedindo oração pelo seu lar, pela sua família, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, eu gostaria, de expressar, o que está dentro de mim, meus preciosos, não haverá, uma operação de Deus realmente, uma vitória completa, sem que, essas duas partes, do lar estejam unidas, com perfeição, com a vida completamente entregue ao Senhor, tenha sabedoria, aprenda a conversar, e orar, quando não se consegue resolver, orem, Deus ainda ouve oração, irmão Maria, por favor irmão, Antônio, está chamando, amém, o irmão está dizendo, que está tudo bem, mas estão querendo, está aqui, como uma oração, Deus os abençoe, Deus os abençoe, vamos colocar, o dinheiro do Senhor, vamos colocar, o dinheiro do Senhor, vamos orar agora, amado Deus, amado Deus e Pai Celestial, nos achegamos na Tua presença, Pai, estamos em um meio, de um mundo, tão pervertido, um mundo de morte, um mundo de pecado, mas o Senhor, mas o Senhor, tem provido, uma saída, como disse o nosso profeta, o Senhor proveu o meio, para manter os nossos lares, é nos manter com Jesus, é nos manter na Sua presença, e saber, que Ele não está longe, como Maria Madalena, estava chorando, a ausência do Senhor, mas Ele estava do Seu lado, Oh grande Deus, no Teu santo nome Pai, eu coloco diante de Ti, esses casais, que estão aqui, essas duas irmãs, que estão aqui, representando a família, nós não estamos orando, a um ídolo, não estamos orando, a um Deus morto, nós estamos orando, a um Deus vivo, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu, todo o mal, que venceu, todos os demônios, de separação, demônios de ódio, demônios de rancor, Oh em nome de Jesus, colocamos o diante do Senhor, cada casais Pai, não apenas os que estão aqui, mas que realmente, possam, estar tendo um novo começo, Pai, aqui estamos, pela graça do Senhor, desejando, começar de novo, Pai, Oh meu Deus, meu Pai, eu não sei, porque essa noite, foi tão difícil, para mim dormir, talvez, estava antecipando, sentindo isto, Pai, quando nos desesperamos, e vemos a necessidade, de uma harmonia no lar, de Cristo no lar, de Cristo presente no lar, de Cristo manifestando, sua presença dentro do lar, de Ele sendo o cabeça do homem ali, e o homem sendo o cabeça da esposa, Oh, em nome do Senhor Jesus, eu suplico tua graça, Pai, eu suplico tua misericórdia, Pai, expulsamos a cada demônio, que vem para destruir os lares, para destruir as famílias, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai, Oh Deus, abençoe os Teus filhos aqui, que tem vindo ao altar, como desejando mais das bênçãos do Senhor, desejando a vitória completa, desejando para que Cristo, venha e supere, todas as dificuldades no lar, no nome de Jesus, nos coloco nas Tuas mãos, abençoa essa Tua filha, que está aqui, no lugar certo, Maria foi ao sepulcro, encontrou Cristo vivo, ela está aqui na igreja, para encontrar esse Cristo vivo, que venceu a morte, que o Senhor ajude a Tua filha, restaura o Seu lar, Pai, eu encomendo em Tuas mãos, comendo os Seus filhos, encomendo o Seu esposo, diante de Ti, no nome do Senhor Jesus, estão entregas nas Tuas mãos, Tu és a nossa força, Senhor, no nome de Jesus, igualmente, Pai, ajuda a Tua filha, representando o Seu lar, representando o Seu esposo, que está fora, colocamos diante de Ti, e suplicamos a graça e a misericórdia do Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, e por amor do Teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, estão entregues nas Tuas mãos, Pai, Oh, Pai amado, Oh, Salvador amado, eu os entrego a Ti, eu suplico a graça do Senhor, que o Senhor os sustente, com a Sua potente mão, Pai, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus os abençoe, creio na vitória, que o Espírito Santo, dê a vocês aquilo que eu não pude falar, Amém. Irmãos, eu não podia sair daqui hoje, sem testemunhar, sem falar para vocês, que toda a igreja já sabe, das últimas lutas, do último tempo, na nossa vida, como casal, como família, tudo que nós enfrentamos, vocês estiveram ao nosso lado, e oraram por nós, e hoje eu não podia sair daqui, sem dizer para vocês, dar o testemunho, que realmente, Deus restaura todas as coisas, que nós estamos muito felizes, e que Deus tem colocado, Deus tem passado uma borracha, lá dentro da nossa casa, nas nossas mentes, nos nossos corações, e a partir do momento, que a gente decidiu parar de brigar, e de culpar um ao outro, e colocar Deus em primeiro lugar, e dizer, vamos ouvir o nosso pastor, vamos aproveitar, enquanto nós temos um pastor aqui, nos falando, todas as coisas se resolveram, irmãos, todas as coisas voltaram para o lugar, parece, parece assim, que nós, recém nos conhecemos, faz 10 anos, que nós estamos juntos, Deus tem nos dado graça, vitória, Deus tem nos restaurado, emprego, tudo voltou ao lugar, e eu tenho que dizer, que isso aí, devemos somente a Cristo, só Ele é a solução. É, nós falamos, de testemunhos, daquela mulher que recebeu o marido bêbado, com mais dois companheiros, falamos daquela outra, aquele outro testemunho, daquela outra, que o marido chutou ela na porta, não é muito diferente, do caso, que a irmã, Marta estava testemunhando, em um sentido geral, a gente acompanhando, francamente, chegava o momento, de pensar, que era um caos perdido, mas uma coisa, eu digo para vocês, de repente, eu vi uma mudança, da irmã Marta, ela aquela, aquela, argentina, polaca, aguerrida, assim, né, lutadora, e querendo vencer, e carregando o lar, nas costas, de repente, ela, se acalmou, ela, ela começou a entregar tudo a Deus, e deixar, e, e Deus começou a entrar em cena, e começou a mudança, do César, ali está, e o César, não estou vendo, mas ele está chorando ali, hoje, ele está ali, trabalhando no centro, na loja, restaurou o serviço, parece que estava tudo perdido, restaurou o lar, então, nós não temos, só testemunho do passado, nós temos testemunho, também do presente, foi muito oportuno, a irmã Marta, dar o testemunho, às vezes, a gente não fala, mas, é importante isto, para, ver que, essas coisas são reais, Deus transforma, parecia um caos perdido, já não tinha mais jeito, de repente, tudo, tudo começa, tudo é restaurado, e como diz a Bíblia, tudo ficou no mar do esquecimento, tudo já passou, bem, temos aqui dois, pedido de oração, que chegou aqui, Rosilene, Rosilene da Silva, pedido de oração, ela está com pressão alta, a irmã, Miria, é, Merelli, Miria, é Miria, né, Miria Merelli, tem um, parecido com o nome de um candidato, mas não é bem esse nome, né, Pé de oração, por Adam, Adam, Davi, que está com, problema, intestinal, nós vamos colocar, diante do senhor, e também, Luiz Fernando, João Luiz Fernando, pede oração, pois está com dor na coluna, vamos colocar, diante do senhor, numa palavra de oração, vamos, pedir para um jovem aqui, orar, é, o, toca nele aí, ora, deu um branco agora, Senhor Jesus Cristo, obrigado senhor, por esse dia, que o senhor nos deu aqui, nessa igreja senhor, em comunhão, em companheirismo senhor, recebendo o frescor, do teu Espírito Santo, a sua palavra penetrante, senhor, em nossos corações, obrigado senhor, Jesus Cristo, por essa amizade, por esse compromisso, companheirismo aqui pai, nós estaríamos, em condições terríveis, e estamos, em condições terríveis, sem o senhor, mas pedimos senhor, que o senhor, continue nos guiando, continue senhor, ajudando senhor, guiando, todas as coisas senhor, de acordo com a tua vontade, nós, nós não podemos fazer muito, além de entregar, os nossos corações, a ti senhor, o senhor, já tem provado, que é maravilhoso, nas nossas vidas, pedimos, pedimos que o senhor, nos leve senhor, como aquele cordeiro guia, do cego, ele tinha um cordeiro guia, e hoje nós temos, um cordeiro guia, que é o senhor, por favor senhor, venha com a sua misericórdia, pelas nossas forças, nós não chegaremos, naquela manhã, mas pelas suas forças, sim senhor, coloque cada coisa, em seu lugar, cada pessoa, na sua posição, como num grande exército, pai que caminha, obedimos senhor, a sua direção, em tudo, no nome do senhor, Jesus Cristo, amém senhor.